As inscrições já estão abertas para o encontro maranhense dos estudantes de geografia que será realizado pela terceira vez em Caxias. O evento, marcado para o mês de junho, tem como tema nesta edição Geografia e Cultura Maranhense, Diversidade, Espaço e Suas Relações Sociais. A gente está contando com as três escolas, contando aqui com Caxias, a UEMA, Imperatriz, São Luís e a UEMA também de São Luís. A perspectiva são das melhores. O público, a gente espera aí 150 pessoas. Durante a programação, haverá apresentação de trabalhos, palestras, mesas redondas, minicursos e oficinas com variedade de enfoques e propostas de melhorias das práticas de ensino. Nós temos como tema Diversidade das Culturas Maranhenses, então a gente espera abordar não somente a área de geografia, mas também os outros cursos, principalmente o curso de História. Vai ser do dia 25 a 28 de junho, sendo que no dia 25 vai ser o credenciamento, a plenária de abertura, os GTs, que são os grupos de trabalho. No dia 26 vai ter o Intergeo na rua, que nós vamos abordar o meio ambiente. No dia 27 nós vamos ter o GDV, que é o grupo de discussão e vivência. Nós vamos conhecer os patrimônios históricos aqui de Caxias. E no quarto dia, no dia 28, vai ser a plenária final.